Eu tava sentado aqui no meu canto quietinho Curtindo uma fossa de apaixonado sozinho Lembrando das coisas que você falou no meu ouvido Dos beijos e a máscara, as noites de amor foi tão lindo Quando passou do meu lado um corpo bonito Usando um perfume gostoso que eu nem acredito Um jeito de andar que eu já tinha visto Também conhecia aquele vestido Aí eu lembrei do perfume importado que eu dei pra você E toda vez que você usava era de enlouquecer O cheiro de amor que ficava até o amanhecer Na cama, no quarto, na sala era nosso prazer Aquele perfume importado O cheiro de você no ar Em qualquer lugar que eu chego você está lá Me deixou tão apaixonado Vontade de não te largar Querendo você do meu lado Desejo de amar Vai coração Volta pra mim E passa aquele perfume Que a noite de amor não tem fim Vai coração Volta pra mim Esquece aquele ciúme Esquece e volta pra mim Música Perfume importado Composição Rogimar Santos E não esqueça Os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo O que é 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 o que